Ele, ele foi preso e encaminhado para a delegacia. Um cidadão tem 51 anos de idade, teria sido contratado para prestar um serviço na casa de uma senhora e ao invés de consertar o portão bonitão, catou o celular dessa mulher. A polícia conseguiu localizá-lo, prendê-lo e o encaminhou para a delegacia. Quando foram checar, o cara tinha uma ordem da justiça para ser preso, para ser enquadrado, para ser levado para a delegacia. Sabe por quê? Estupro de vulnerável, segundo o que a polícia nos informou. Os detalhes disso tudo, nós fomos saber através de uma entrevista com os policiais que pegaram. Esse celular que você está vendo, foi produto de furto no conjunto Said Mustafá, na cidade de Bipurã. Um homem de 51 anos foi preso. A tenente da catação começou com esse celular, mas levou outro rumo. Exatamente, né? Essa pessoa, ela foi até ali a casa de uma idosa, já tarde da noite do domingo e a história já começa estranha. A pessoa aciona essa idosa e relata que estaria vendendo um frango, um ato muito inusitado. A idosa, então, numa boa vontade, foi pegar o dinheiro para ajudar ali a comprar esse item, mas enquanto ela retirava o dinheiro ali, o rapaz pega um celular que está na sala da residência e furta. E depois ele se evade. A idosa, então, aciona a polícia militar e constatando ali, junto com os vizinhos, o autor desse furto, já era conhecido da idosa, que ele havia prestado um serviço ali na residência, tempos atrás. Fomos até o local e conseguimos localizar o autor juntamente com o produto furtado, o celular. De pronto disso, a polícia militar deu voz de prisão a ele pelo crime de furto, mas o que chama atenção foi depois disso, em consulta ao sistema, havia um outro mandado de prisão expedido contra ele por um crime mais sensível, um estupro de vulnerável. Nós não sabemos qual o teor do processo, apenas cumprimos o mandado, que é uma ordem judicial, entregamos ele tanto no flagrante lá pelo crime de furto, e depois também ao sistema penitenciário para ficar detido pelo crime ali desse mandado em questão. Penalente, esse estupro de vulnerável até não foi cometido aqui no Paraná, foi no estado de São Paulo. Isso, é um mandado de prisão expedido por outro estado, o estado de São Paulo. A polícia militar tomou conhecimento ao consultar o nome dessa pessoa e além do crime de furto, então, ele também fica com essa questão que já está com o mandado de prisão. Então, de qualquer maneira, ele já fica preso ali devido a esse crime que foi ali sentenciado pelo juiz ali, o cumprimento da pena. Em conversa com ele, tenente, deu para perceber que ele, inclusive, estava no semiaberto aqui na cidade de Londrina. Ele cumpria de segunda a sexta-feira. Sexta, sábado e domingo, ele ficava de folga, mas aí depois acabou quebrando e agora vai para o regime fechado de vez, né? É, a polícia militar, ela toma conhecimento apenas do mandado, né? Se é uma ordem judicial, nós damos cumprimento, foi o que houve, né? Mas o que nós orientamos é a população em geral, as questões ali de prestadores de serviço, né? E esse contato é muito importante também com os vizinhos que auxiliaram essa moradora que já é um pouco idosa. Porque os prestadores de serviço, muitas vezes, eles têm acesso à residência das pessoas, né? Conhecem rotinas, objetos, costumes, né? Às vezes a pessoa tem o costume de deixar a chave em determinado lugar, guardar o dinheiro em determinado lugar. Essa pessoa vai analisando toda essa rotina e futuramente vem a cometer um crime. Então, nós orientamos de maneira preventiva que a população sempre identifique ali previamente os prestadores de serviço, busquem referências e não revelem ali questões pessoais, né? Como questões de dinheiro, questões de bens, porque isso pode vir contra a vítima futuramente. A senhora estava agindo de boa fé, né? Sim, agindo de boa fé, né? O fato já é estranho, né? Já começa estranho com essa venda, tarde da noite, de um item que a pessoa não teria ligação nenhuma em fazer essa venda. Ela abusa ali da confiança da idosa por já ter conhecido a pessoa previamente, né? Prestando um serviço e vai lá e comete esse furto. Então, fica a orientação, né? E é muito importante esse contato com os vizinhos que foram os vizinhos que ajudaram também a Polícia Militar a identificar esse criminoso, né? Então, informe os seus vizinhos também quando estiver um prestador de serviço na sua residência, né? O momento em que ele não vai mais prestar o serviço. Senão, depois ele retorna lá, os vizinhos acabam achando que ele está prestando novamente o serviço, mas na verdade ele está cometendo um furto.